O pé dá no ar, o brilho nos seus olhos Eu quero, toda vez, eu só devo sim viver Hoje eu só quero que o dia te me venha Hoje eu só quero que o dia te me venha Hoje eu só quero que o dia te me venha Hoje eu só quero que o dia E aí E aí E aí